Mais música com Viviane Vidimar. Bora compartilhar, galera! Hoje o sábado é nosso e é muito especial. Com ela, Viviane Vidimar. Eu não preciso de ninguém pra ser feliz e deitar em meus braços Se a minha felicidade eu mesma faço É mentira quando diz que eu mudo, eu não conto mentira Eu somo muitos fatos, é claro que ainda te amo Mas quero romper de nós dois esse laço Você que me perdi um tempo, mas passou da hora Agora só lamento, cansei de ser enganado E o meu coração agora tá mudado Tô feliz assim, solteiro assim Avisa pra galera que a Viviane tá chegando Fala da sertaneja, hoje tá bombando Pega o megafone, avisa aí que tá solteiro DJ, toca aí o maldão do dia carreiro Avisa pra galera que a Viviane tá chegando Fala da sertaneja, hoje tá bombando Pega o megafone, avisa aí que tá solteiro DJ, toca aí o maldão do dia carreiro Você que me perdi um tempo, mas passou da hora Agora só lamento, cansei de ser enganado E o meu coração agora tá mudado Tô feliz assim, solteiro assim Avisa pra galera que a Viviane tá chegando Fala da sertaneja, hoje tá bombando Pega o megafone, avisa aí que tá solteiro DJ, toca aí o maldão do dia carreiro Avisa pra galera que a Viviane tá chegando Fala da sertaneja, hoje tá bombando Pega o megafone, avisa aí que tá solteiro DJ, toca aí o maldão do dia carreiro E quem tá na pista, qualquer proposta indecente conquista Ô Tião Carreiro!